Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você já sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas que pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv e também já sabe que pode baixar o aplicativo da Boas Novas e pelo aplicativo você vai ter a Boas Novas do seu ladinho, onde você estiver, ouvindo boa música, ouvindo notícia, vendo a nossa programação e acompanhando Cabeça Pra Cima, é claro muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelas suas mensagens, retorno para aquilo que fazemos aqui, é muito bom saber que estamos sim atendendo a sua expectativa e levando o amor de Jesus até você. Muitíssimo obrigada também a todos vocês que têm entendido o propósito, a missão, a razão de ser da rede Boas Novas, transmitir Jesus 24 horas por dia, levar as Boas Novas de salvação nos lugares onde muitas vezes nós fisicamente não podemos chegar. Você que já entendeu e entendeu a nossa missão e por isso você ora pela Boas Novas, você nos ajuda financeiramente, que o Senhor possa perceber o teu coração e que ele possa recompensar o teu mover, o teu movimento e que ele possa também te cobrir de graça e misericórdia todos os dias da tua vida. Não porque você contribui, mas pela tua motivação de semear no reino de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja presente de fato em todos os dias da tua vida. Semeador de Boas Novas e também de todos vocês, é claro, que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. Gratíssima pela sua audiência. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que você deve prestar atenção. Muitas vezes nós não paramos para pensar em coisas que são importantes e que são significativas, mas todo e qualquer trabalho que nós fazemos, seja ele físico ou intelectual, nas empresas onde trabalhamos, nas escolas, nas nossas tarefas domésticas, é necessário que a gente pare para pensar, que a gente preste atenção na forma como fazemos esses trabalhos. Muitas vezes uma postura inadequada ou um esforço desnecessário, ele pode afetar não apenas a produtividade, o resultado final que a gente quer atingir, mas pode sim afetar a nossa saúde e até numa escala maior, numa amplitude maior, afetar a nossa qualidade de vida. Por exemplo, o estresse mental. O estresse mental, ele pode ser decorrente efetivamente de uma má ergonomia cognitiva. Já ouviu falar nessa expressão, ergonomia cognitiva? Sabe o que significa, como ela nos afeta? Pois fica com a gente, você vai entender tudo, porque esse é o nosso tema no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o informativo. A ergonomia no trabalho oferece ao trabalhador o conforto adequado, os métodos de prevenção de acidentes e as doenças especificadas para cada tipo de atividade executada. As condições inadequadas do trabalho são as principais causadoras dos problemas que afetam diretamente a saúde dos funcionários de uma empresa. Estatísticas divulgadas pela Organização Internacional do Trabalho mostram que aproximadamente 86% dos óbitos anuais em todo o mundo que ocorrem em ambientes de trabalho são causados por doenças ocupacionais e acidentes em atividades trabalhistas. Aqui no Brasil, nos setores da mineração e da construção civil, o número de trabalhadores que foram expostos às partículas de pó de sílica extremamente perigosas e contraíram doenças ocupacionais ou foram vítimas de acidentes no trabalho chega a 7 milhões de pessoas. Pois é, né? Você viu aí o nosso informativo, a quantidade de pessoas atingidas pela questão aí de segurança do trabalho, mas essa questão, ela não diz respeito a quem trabalha somente em fábrica, em minas ou com coisas, algum tipo de material que possa nos afetar. Ela diz respeito efetivamente a todas as pessoas e a todas as funções. Ela diz respeito inclusive isso, as nossas atividades em casa, no dia a dia, aquelas tarefas que a gente faz em casa, as nossas tarefas domésticas. Na educação, elas são fundamentais e podem fazer toda a diferença no processo de aprendizagem. Hoje aqui, nós vamos falar sobre ergonomia cognitiva. Queremos que você entenda e tire proveito desse conhecimento que você com certeza vai ter no Cabeça Pra Cima de hoje. Para falar sobre o tema, recebo aqui no estúdio Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falou nesse tipo de assunto, Ana Paula está aqui, né? E hoje o nome é sugestivo, né? Porque a princípio a pessoa ouve e fala o que é isso, né? Verdade, verdade. Então, assim, lá na UFRJ, a gente trabalha com pesquisa a respeito de ergonomia cognitiva para crianças, né? O informativo veio falando sobre ergonomia para trabalho, né? Porque é o mais pesquisado, né? Onde você tem resultados, né? Na escola, a gente não tem propriamente resultados, né? Há controverso. Não. Entendi, entendi, entendi o que você queria dizer. É, mas hoje a gente tem uma escola que está precisando se modernizar, né? Por causa dos aparatos tecnológicos, né? Então, esse aluno já não se aguenta ali. Então, hoje a gente tem, nossa, super pesquisas e resultados a respeito dessa questão de ergonomia cognitiva. Verdade, verdade. Quando a gente fala de ergonomia, etc., muitas vezes a gente acaba se atendo à questão de produtividade, resultado, lucro, etc., né? Eu quero hoje trazer foco, isso para isso também, mas quero trazer para o outro lado, de saúde, saúde, de resultado daquilo para a vida, para a vida de cada um de nós. Nesse sentido, gente, que tenham também aqui conosco hoje a Renata Guia, Renata, que é fisioterapeuta e é também instrutora do SENAC aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por voltar aqui na cabeça. Muito obrigada, um prazer estar falando sobre esse tema, né? Que assim, que todos pensam com foco no trabalho, mas a saúde começa desde criança, né? E o FRJ está fazendo essa pesquisa e a gente divulgando a importância da postura no conhecimento, na absorção do saber, do aprendizado, é super importante. Muito bom estar aqui com vocês. Legal, isso aí. E completa o nosso time de hoje, a Renata Alves Paz. A Renata, ela é psicóloga cognitivo-comportamental, mas é também neuropsicóloga e doutora em neurociência. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema super relevante. Hoje, para a escola, eu trabalho muito com idosos e com crianças. E muitas vezes você vê que a postura, o local, o ambiente vai influenciar nessa criança, no processo dela de aprendizagem. Mas do idoso também, porque a gente pensa muito no trabalho e esquece um pouco do idoso, que está em casa, geralmente na mesma posição, que vai perdendo a memória. E existe também toda uma logística que a gente pode fazer para também facilitar que ele assista uma TV, que ele consiga perceber a informação e até memorizar essa informação. Legal, legal. Pois é. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a entender esses conceitos, quando a gente começa a trabalhar com tudo isso, isso pode nos ajudar o tempo todo, né? Pode ajudar a criança, pode ajudar no teu desenvolvimento, evitar doenças, né? Evitar doenças. Muitas vezes as pessoas acabam adquirindo no trabalho a tal da LER, né? Ali aquela coisa do esforço repetitivo, porque não atenta para fatores ergonômicos no trabalho, né? Vai num trabalho absolutamente repetitivo, daqui a pouco fica troncho com ele, né? Fica troncho com ele. Mas os empresários perceberam, a ergonomia nasceu assim, né? Que os empresários perceberam que eles não podiam pegar um trabalho e fazer com que esses indivíduos se adaptassem ao trabalho. Para ter mais produtividade, inclusive a longo prazo, eles teriam que adaptar o trabalho ao indivíduo. Então, aí nasceu a ergonomia, né? Então, esse indivíduo chega a um local de trabalho, ao invés dele se adaptar àquele local, não. O local vai se adaptar a ele, a esse indivíduo que é único, né? E fazer com que ele se sinta bem e possa ter uma produtividade. Então, a princípio, a ergonomia foi só para a parte motora. Isso a doutora pode estar explicando melhor, né? Então, primeiro foi só para a parte motora. Então, como iluminar, como ele se sentir bem, os ruídos, o ambiente, a decoração, né? Para ele se sentir confortável naquele local. Agora vem o segundo momento. Eu não só quero que ele se sinta confortável, como eu quero que ele esteja pronto para uma tomada de decisão. Ele esteja pronto para respostas diferentes, para soluções diferentes. Vamos nos afundar um pouquinho na ergonomia? Primeiro, antes da gente entrar na cognitiva. Está legal? Ótimo. Vamos falar um pouquinho mais dessa questão da ergonomia. Porque a gente vê que a ergonomia tem tudo a ver com a questão de segurança, do trabalho, né? Segurança. E a gente também vê que muitas vezes as pessoas têm uma reação muito forte a usar os EPIs, né? A usar os equipamentos que são colocados para que ele tenha um trabalho facilitado, né? Mas vamos lá, tentar definir aí essa relação homem-trabalho, homem-mulher. Criança, idoso, trabalho. Uma definição de ergonomia, doutoras? Como você já jogou para ela, eu vou deixar para ela. A ergonomia já diz, né? Ergos vem do grego, que fala sobre trabalho. Nomiia fala sobre regras e leis. Então, seria adequação de leis sobre o trabalho. E ali foram desenvolvidos, através, a ergonomia, ela abrange uma série de fatores, né? De disciplinas, de anatomia, de engenharia, de psicologia, né? Inclusive a biomecânica, porque você tem todo o ambiente, né? A própria arquitetura, para que prepare o ambiente para o trabalhador. O ideal seria que toda empresa, né? Ou até na nossa casa, a gente trazendo para a realidade, ela esteja preparada, né? A adequada, a anatomia, irmã. A anatomia, assim, se você está em um posto de trabalho, que ele esteja preparado para te receber. A altura da mesa, da cadeira, a iluminação, que é importante também, o foco da iluminação. Na casa, a mãe, né? Junto com a criança. Então, se você fica muito tempo em pé, está passando roupa, ou você está lavando, fazendo a comida, que a mesa, a cadeira esteja pronta na sua altura, que você não fique nem muito curvado, nem muito tempo em extensão, se fica muito tempo em pé, um apoio para dê equilíbrio corporal. Porque, assim, você tendo um conforto, que a gente vai chegar no mais importante. Você estando bem no ambiente que você está, você está confortável, você produz melhor. E se você produz melhor, você está melhor equilibrado, menos dor, mais saúde. Gente, acho que é por aí, a visão da ergonomia. Surgiu realmente, a primeira menção sobre ergonomia foi em 1850 e poucos, por um polonês que falava a respeito disso. E na menção dele, ele já falava na abrangência, não só física, do esforço físico que a gente faz, de preparar o seu material de trabalho, como também da questão psicológica. E ao longo dos anos, quando veio na evolução industrial, que o homem ficou muito próximo da máquina, vieram as consequências da má postura, do vício postural, dos erros de condução, de iluminação, de alturas de equipamentos. E dali começou. As empresas, ao longo dos anos, estão percebendo. Eu prefiro dar qualidade de vida ao meu funcionário, para que eu tenha uma melhor produtividade, ele vai estar satisfeito e vou ter menos afastamento do meu serviço de pós-trabalho. E atualmente, vendo com a questão de saúde, ver as questões de você educar desde quando começa na infância, a percepção na infância. Que eu acho que aí melhor seria, para falar até, seria a Renata. Obrigada, obrigada. É, no caso, sim, pegando um gancho do que você falou, essa questão física é muito importante, até porque isso faz com que o funcionário, ele tenha, nessa época da industrialização, eles acabavam ficando no automatismo. E isso faz com que você não dê atenção ao que você está fazendo. Então, era não só uma diminuição da produtividade, como também vários acidentes de trabalho, né? Falta de uso de, utilizar as regras, então não usa, às vezes, o equipamento adequado. Então, hoje, a gente já pensa desde a escola, a escola hoje é muito preparada com a cadeira adaptada para o tamanho da criança, de qual a direção que ela vai estar, porque não tem muitos estímulos, porque muitos estímulos para muitas crianças é um distrator, como em casa também, às vezes a mãe fala, mas eu faço o dever com ele, eu estou ali com ele, e o que que acontece? Ele está contra a luz, ele está com a televisão ligada, tem um outro irmão que está no iPad, ouvindo música. Então, as condições ambientais prejudicam a essa questão da concentração, do processo dele perceber o que ele está fazendo, que vai interferir na cognição e no aprendizado daquela criança, tanto da criança quanto do adulto. O ambiente que não esteja adequado, o meu computador adequado à minha estatura, sem distrator, sem ter outras pessoas passando tanto na frente, faz com que o funcionário fique mais tempo concentrado naquela tarefa, à medida que a gente só tem em torno de 20 minutos de processo de atenção e a gente dá a cabeça, dá uma fugida e volta. Então, se as condições ambientais não estiverem adequadas, você tem uma maior dificuldade do processo do trabalho, de concentração e até de tomada de decisão. Exatamente, exatamente. E a gente vê isso, né? Quer dizer, são, quando a gente fala essa questão do trabalho, das normas, das leis do trabalho, mas é fundamental, é entender essa relação do homem com o trabalho, né? Ele se sentir bem, ele se sentir bem. É bom para a escola, é bom para a família, é bom para a empresa e é bom para ele em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Porque vai render mais, vai fazer melhor, vai ter mais satisfação naquilo que faz e quando a gente tem mais prazer, tudo fica melhor, né? Tudo fica melhor e o resultado... Muitas vezes as pessoas acham assim, ah não, mas é, isso aqui é só para ter mais lucro, isso aqui é só para ter mais produtividade. É também, mas, na verdade, faz toda a diferença, né? A gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo, a gente vai para o intervalo e a gente volta, aí começando a trazer tudo isso agora para a questão da ergonomia cognitiva, tá bom? E chama a atenção daquilo que você estava falando, às vezes, no momento da gente fazer o dever de casa com as crianças, né? A mesinha, o local, em vez de fazer naquela mesa que é a mesa da mamãe de trabalho, do papai de trabalho, tem que ter o local da criança, ficar certinha, sentada, bonitinha, né? Porque isso vai ajudar e vai estimulá-la muito mais a querer fazer esses deveres, né? Isso tem uma aplicação para tudo, para tudo. É um assunto assim que me empolga, achei fantástico e por isso que a gente está falando sobre ele aqui. Mas vamos para o intervalo e a gente volta para falar da ergonomia, agora, cognitiva. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, queridos, já viu, né? Eu gosto muito de pensar nessa questão da ergonomia também para os nossos trabalhos domésticos, né? Muitas vezes a gente ainda tem, acho que aí um ranço aí lá do tempo da escravidão, a gente ainda tem aquela história que você dona de casa, você usa determinados equipamentos para fazer a limpeza da sua casa, etc. Mas se for a secretária, nem sempre esses equipamentos são disponibilizados, porque aí ela pode fazer o esforço dela. Mas quando você dá equipamentos certos, quando você facilita o trabalho, pode acreditar que quem sai ganhando é você, né? Inclusive na motivação dessa secretária, dessa auxiliar que vai gostar de trabalhar naquela casa onde ela pode interagir, onde ela tem as coisas que facilitam o trabalho e ela vai fazer melhor o tempo todo, né? Gente, o que é a ergonomia cognitiva? Isso é modismo? Agora é uma nova faceta? Porque de vez em quando surge um negócio assim, né? Agora moda é tal. Mas a ergonomia cognitiva é um modismo ou o que é? Não, ela já vem sendo dita há muito tempo, mas não com esse nome. Esse nome é um nome mais atual, né? Então, assim, essa nomenclatura é atual, mas o que se fala sobre ergonomia cognitiva já se vem fazendo esse trabalho já há bastante tempo, né? Inclusive é um trabalho que a gente precisa estar fazendo na gente, né? E a gente faz isso o tempo todo na gente, né? Então, assim, primeiro o que é cognição, né? Porque cognição, a gente até estava falando num programa passado, eu falei, cognição é mais do que inteligência, a gente estava falando sobre gênios, né? Então, assim, cognição, ela não tem a ver só com inteligência. Inteligência é uma parte da cognição. Mas cognição tem a ver com processos mentais superiores. Então, assim, é tudo como o cérebro funciona, como o homem funciona, né? Então, de tudo. Como você enxerga, como você ouve, como você sente o calor, a percepção do mundo de fora. Tudo que você percebe, você entra, a informação que entra em você, o que é processado lá dentro. Então, é o input, que chamam, né? Input, o que é processado e o que sai. Então, são as memórias, como você constrói, aonde você armazena todas essas informações, como você faz a seleção dessas informações, o que você consegue conscientemente levar para fora. A gente já conversou muito sobre inconsciente. Então, tudo isso é cognição. Então, é coisa para caramba, né? Então, quando você fala de ergonomia para cognição, você está falando o que você pode fazer para otimizar os seus processos mentais para você ser uma pessoa melhor. A gente está falando sobre isso, entende? Então, a gente não fala só sobre trabalho, ou só sobre escola, ou só sobre... Não, você fala o que você vai fazer para ser uma pessoa melhor. O que você vai melhorar os seus processos mentais. Aí, a gente fala sobre saltos cognitivos. Quando você faz um salto de qualidade, você era uma pessoa e hoje você é outra. O que foi feito, né? O salto cognitivo, ele acontece quando você percebe, descobre, sente algo que é o teu jeito de fazer bem aquela questão, né? Porque tem gente assim, né? Que, às vezes, estuda e ela vai aprender mais se tiver um barulho, uma música, um negócio ali. Ela vai aprender muito mais do que se tiver um negócio muito silencioso. Quer dizer, tem a ver com isso? Tem a ver com isso? Tem a ver. Eu tenho, eu como exemplo, eu não consigo estudar sem a televisão ligada. Quer dizer, na biblioteca, por exemplo, o lugar ideal para estudar, aquele silêncio, qualquer pessoa que entra para pegar um livro, eu olho. Eu não consigo ficar. Quer dizer, porque eu fui me adaptando a estudar com estímulos, né? Geralmente, era música ao fundo ou televisão ligada. E o meu hábito é, vou estudar, a TV está ligada. Mas isso também tem muito do que ela estava falando, que tem a ver com o quanto você desenvolveu essas funções cognitivas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de concentração e de atenção, ela vai para a televisão e ela não volta mais para o texto. Então, isso é a questão de uma adaptação que o sujeito vai tendo de acordo com o ambiente dele. É bem possível que uma família que tenha muitos filhos, as crianças se habituem a estudar com mais barulho. Ou então, quem mora em locais de muito movimento. Já uma pessoa que dorme ou está em casas muito silenciosas, vão estranhar até em se concentrar para ver um programa de TV de uma maneira adequada em função do barulho. Então, tem essa questão muito da adaptação e o nosso cérebro vai se acostumando a esses estímulos externos. Como que a nossa postura, ela pode influenciar nessa questão da ergonomia cognitiva? Aliás, influencia, a pergunta não é nem como, é se a nossa postura, se ela influencia na questão do cognitivo. Como é que é isso? Primeiro, a postura tem a ver com atitude mental. A postura é o resultado de uma atitude mental. Então, eu li um artigo uma vez, muito interessante, que ele falava assim, você pode mudar a sua atitude mental de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, isso é um ponto tão interessante, porque você pensa, a pessoa corta o cabelo de fora para dentro. E os pensamentos dela se modificam, quer dizer, a autoestima vai lá e para cima. Então, a postura dela ao andar já é uma postura diferente. Aí, ela bota uma roupa sombria e aquela coisa já fica diferente. Então, a postura, ela tem um resultado, uma consequência da atitude mental dela. E influencia em tudo, o corpo fala, na verdade. A postura, a forma que você se projeta para o mundo, está no seu introspecto. Então, assim, ela, consequentemente, está sendo reflexo do que você está sentindo e o meio que está ao redor. Que vem das informações do meio. Então, a postura, ela está intimamente ligada à ergonomia, porque se eu tenho uma projeção corporal, uma introspectiva, a tendência de eu ter uma postura, também é introspectiva. E dependendo do ambiente do meu trabalho, isso vai favorecer um ciclo vicioso. Então, assim, está interligado, sim, no cognitivo, porque você tem um reflexo do interior para o exterior e vice-versa. Muito interessante isso. Verdade, verdade. Como é que são, assim, vamos falar de algumas consequências dessa má postura, né? Dessa má postura no dia a dia, nas questões do conhecimento, do cognitivo de um indivíduo. Como que vocês, que exemplos que a gente pode estar colocando aqui de forma concreta para o nosso telespectador? A Renata estava falando sobre um, até gostaria que você falasse. Eu dei um exemplo hoje da questão de a gente estar sempre olhando para baixo, para baixo, né? No celular, no smartphone, no tablet, o quanto isso já está ocasionando uma série de lesões nessa região, que já é uma região que a gente acumula muita tensão, em situações de pressão você já tem uma tendência a acumular. Mas como é uma coisa que é recreativa, a gente considera recreativa, né? Não é considerada a quantidade de informações que o cérebro tem que absorver com o uso do smartphone e nem a... Você não percebe há quanto tempo você fica ali. Não, vou olhar um e-mail, vou olhar meu Facebook e quando você vê, você ficou lá meia hora, 40 minutos. Bota meia hora, 40 minutos nisso, né? Bota meia hora, 40 minutos. É, se meia hora, 40 minutos, a nossa percepção são cinco minutos. Eu fiquei tanto tempo assim, mas hoje, falou do Ler também, né? Quem usa computador, mas hoje uma das causas que tem tido muitas queixas é a questão da nossa postura mesmo, do smartphone, você anda na rua e as pessoas estão o tempo todo, elas se batem na rua até. Você, às vezes, tem que desviar de uma pessoa que está vindo olhando o telefone porque ela não vai estar vendo. Isso desliga do mundo, né? E essa postura pode, inclusive, ocasionar a diminuição de oxigênio para o cérebro. E a diminuição, em consequência disso, de todos os problemas, né? As cefaleias e, enfim, aí vem as doenças. Aí vem as doenças. Um exemplo, acho que clássico também, seja assim, para o dia a dia, seria os adolescentes, né? Que além do vício de estar olhando ali, ele senta de forma incorreta, que não senta, né? Se joga e fica ali horas. Enquanto jovem, você tem atividade muscular ou não, né? Você está em exercício, em crescimento, mas ao longo do corpo, ele guarda, tem uma memória sensorial. Ele vai se adaptar àquilo ali, o que é confortável para ele. Só que esse conforto leva ao desconforto, consequência de tensões musculares, da deficiência de oxigenação cerebral. Aí vem a deficiência de você ter a resposta do que seria mais do seu, né? De você exteriorizar o que você está captando, né? Da percepção e, bem, os problemas que é muito comum as mães reclamarem, né? Do não aprendizado, da não percepção, deficiência de você conseguir seguir uma linha de raciocínio por conta da... E aí vem por um vício, que é ao longo dos anos, quando chega na fase adulta, a pessoa já tem esses vícios todos. E as deficiências que poderiam estar sendo já corrigidas, né? E aí, cada dia mais, a gente percebe pela sociedade que a gente está vivendo, né? Do imediatismo, a distração, com o uso dos celulares. Até mesmo o uso do óculos hoje. Cada vez mais tem crianças utilizando óculos por horas prolongadas em frente ao computador ou a qualquer outro aparelho eletrônico. Essa questão de, muitas vezes, a gente buscar o nosso conforto físico, né? A forma, às vezes, mais despojada ou desleixada de sentar para estudar, para aprender. Isso pode influenciar, reduzindo a nossa capacidade de aprendizagem? A capacidade mesmo de, em termos de velocidade, daquilo que a gente pode estar aprendendo, do resultado final, do estudo. E eu estou falando do estudo, mas eu estou falando também, muitas vezes, de uma situação de trabalho, quando você está trabalhando com o conteúdo, desenvolver o conteúdo mais intelectual no trabalho, a forma como você está sentado, etc. Isso pode ser afetado? Eu acho que, de uma forma de análise superficial, eu acho que a nossa primeira resposta é sim. Mas, se você se aprofundar um pouco mais, eu acho que a resposta pode ser talvez. Você vê como é que a Renata falou. Ah, eu só estudo com muito barulho, com televisão ligada. Outras pessoas, não. Então, assim, o aprender, ele é individual. Há regras universais que o cérebro, ele é programado, né? Nós temos uma programação de regras universais. A gente chama de universais da cognição, que uma pessoa daqui, da China, da Índia, todas elas vão ter isso escrito no DNA delas. Mas existe uma coisa, graças a Deus, que somos únicos, né? Nós temos uma medida única, né? Então, cada indivíduo, ele aprende, tem uma regra geral e tem uma regra individual. Então, assim, a princípio, você pode olhar e falar assim, Ah, esse indivíduo não está aprendendo, né? Porque ele não está no clima mais favorável, confortável, mas não. Talvez o desafio seja a dificuldade, né? Seja o grande motriz desse indivíduo para o aprendizado. Então, assim, talvez não seja isso tudo que a gente está dizendo. Então, por isso, a cognição e a ergonomia cognitiva, ela não se limita à postura, né? Ela é muito mais ampla, né? Ela é muito mais múltipla. Então, ela vem falando de postura como um item, né? Então, um item de você deixar esse cara mais confortável para ele receber esses estímulos. Mas ele vai falar também de como ele armazena, como eu posso, por exemplo, incentivar, otimizar esse seu armazenamento de informações. Como eu posso fazer você selecionar melhor as suas memórias para uma tomada de decisão? O indivíduo que, por exemplo, toma conta dos aviões, ele precisa ter uma tomada de decisão muito mais rápida do que a gente, por exemplo. Então, como é que eu posso otimizar o cérebro desse indivíduo para ele ser cada vez mais capaz de tomar decisões mais rápidas porque nós precisamos que ele seja assim, né? Então, isso tudo tem a ver não só com postura, mas de você compreender esse indivíduo. Por isso que ele engloba outras questões muito interessantes, né? Então, por isso a gente faz esse estudo e a tecnologia, ela vem como um incentivador dos cérebros humanos e por isso eu tenho uma esperança tremenda nessa garotada que pega o... Você não precisa explicar nada, ela pega e já faz tudo que vai ser feito. Já vai, né? Já vai. Incrível, parece que sempre estiveram em contato com aquelas questões. É esse design, esse design das coisas, essa cibernética que a gente chama, que é a cibernética, o movimento das coisas. Então, hoje a gente tem pessoas que estudam o design e a cibernética, quer dizer, o movimento das coisas para otimizar esse indivíduo e esse indivíduo ter uma resposta cognitiva positiva. Então, é uma coisa que é um mergulho mais profundo. Bacana, bacana. A gente já de novo precisa fazer uma paradinha, a gente vai para o intervalo e no retorno eu queria que vocês nos ajudassem a entender porque a gente fala, né? O estresse é um mal do século, né? É um mal do século, vem causando tantas questões, tantas dificuldades para as pessoas nos mais diferentes aspectos. Como a ergonomia cognitiva se relaciona com o estresse, como ela pode melhorar e como ela tem ocasionado o estresse, né? Nas pessoas. Tá legal? Vamos ver ela. Isso aí, gente. A gente falando aqui, né? Sobre a ergonomia cognitiva, uma questão que embora já, como já foi dito aqui, já venha sendo tratada há muito tempo, mas agora ela é mais foco de atenção e é bom que a gente possa entender como é que funciona para tirar proveito dela, né? Para que a gente possa usar no nosso dia a dia e melhorar o nosso desempenho, melhorar as nossas questões de uma maneira geral. E você vê, ela pode ser aplicada em todos os ambientes da nossa vida, né? Pode ser aplicada para os nossos relacionamentos afetivos, para as nossas relações de trabalho, para a nossa aprendizagem, né? Na escola, na universidade, na pós-graduação, no doutorado também, viu? É, qualquer nível de, né? Isso, qualquer nível de aprendizagem, essa coisa funciona, funciona. Antes de eu ir para o estresse, né? Para a relação da ergonomia cognitiva com o estresse, eu queria... Eu vou para uma outra coisa aqui. Como que a gente pode desenvolver uma boa ergonomia cognitiva? Esse negócio que é tão maravilhoso aí, né? Porque vai tratar dessas relações todas nossas com o universo. É, o universo do conhecimento, o universo da aprendizagem, o universo, né? É, do saber e das nossas respostas a essa questão toda. Como desenvolver uma boa ergonomia cognitiva, gente? Bom, tem muita coisa que já foi descoberta e muita coisa para se descobrir. Então, a minha professora ia falar assim, essa pergunta eu fiz primeiro. Mas, graças a Deus, aqui fui eu que fiz primeiro. Mas, primeiro de tudo é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é tudo. Para você se gerenciar, a tua gestão cognitiva ser melhor, você precisa se conhecer. E isso, Jesus fazia muito bem. Porque quando as pessoas perguntavam alguma coisa para ele, o que ele fazia? Ele não respondia sim ou não. Ele fazia o indivíduo pensar, né? Então, ele jogava para o indivíduo e o indivíduo tinha que fazer uma gestão do conhecimento dele, praticar essa... Tirar essas conclusões, né? Por que Jesus contava tantas histórias, né? Porque as histórias, a história, ela é um padrão complexo para o cérebro. Então, quando você conta uma história e essa criança recebe essa história, o adulto recebe essa história, ela precisa ter várias comunicações cerebrais. Então, você cria um ambiente complexo de cognição. Então, tudo isso a gente já sabe. Então, o que a gente precisa? Juntar esses conhecimentos para que esse indivíduo tenha uma emoção na hora que vai ter essa prática cognitiva, né? E conseguir fazer a gestão do seu próprio conhecimento. Então, tudo isso é para você conseguir fazer uma gestão de você mesmo. Portanto, o autoconhecimento é um determinante. Tem outros fatores? Tem, tem os fatores cognitivos, né? Que é você trabalhar aspecto de percepção. A gente tem uma questão muito visual, mas existe o tato, olfato, cheiro. Quer dizer, quanto mais é desenvolvido os outros órgãos dos sentidos, você está preparando esse cérebro para receber essa informação, porque aí ele vai armazenar, ele vai tentar decodificar aquela informação, ver com que outras informações semelhantes ele recebeu. Ah, de repente, o lugar onde eu estou sentado não é o melhor. Eu vi, eu li em algum lugar, eu assisti o programa e aí disse que eu tenho que tentar sentar de uma maneira mais adequada. Então, é uma informação que a pessoa recebe, o indivíduo recebe, e ele vai tentar elaborar para descobrir, ah, então, o meu jeito adequado para estudar ou no meu trabalho, eu tenho que ser sem ruído, com ruído. Não, eu posso estar com o Facebook ligado, mensagem ligada e estou também trabalhando, estou escrevendo, estou fazendo a dissertação de doutorado. Isso vai variando muito de como ela falou, de pessoa para pessoa, assim, meu amor, que a gente vai se adaptando. Então, esses órgãos dos sentidos, ele é o primeiro canal de entrada que a gente chama de percepção. E aí, a partir dessa percepção, você desenvolve a atenção, né? A atenção vai fazer com que você acumule aquele conhecimento que vá para uma memória. E aí, você pode, em situações semelhantes, desgastar aquele comportamento, esse comportamento aqui é adequado, estou em tal lugar, é mais adequado que eu tenha uma postura mais séria, ou que eu possa ter uma postura mais relaxada e isso vai depender desses processos também. Agora, dentro do ambiente, escola... É, só um pouquinho, Ana, porque isso me remete a uma questão assim, né? Quer dizer, o autoconhecimento, o desenvolvimento dos sentidos, tudo isso impactando, influenciando aí na questão da aprendizagem. E aí, aqui vai uma mensagem para você, mamãe, assim, fundamental, porque, por exemplo, nós aprendemos, aprendemos a aprender dentro de um padrão, né? Então, está fazendo uma coisa, não faz outra, te concentra, presta atenção. E muitas vezes, as crianças hoje, elas estão mais acostumadas a fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? E isso vem muito forte pela tecnologia, porque você está ali, você está num smartphone, por exemplo, você mexe com face, com isso, com aquilo, não sei o quê, bababá, vê um vídeo, faz mil coisas ao mesmo tempo. Isso vai se refletir no processo de aprendizagem. E, às vezes, se a gente começar a colocar a criança numa caixinha de uma coisa só, pode ser que ela tenha dificuldade de aprender. Sim. Hoje, a dificuldade da escola é isso. A sala de aula não é tão movimentada quanto o que ela está habituada em jogos eletrônicos ou no que ela vê no computador. Quer dizer, a aula acaba sendo metódica. Então, tem várias queixas hoje no consultório de criança com déficit de atenção, principalmente desatenção, quando, na verdade, a aula não está estimulante, não está fazendo ela pensar, não está fazendo ela ter puxado a criatividade da memória. Estamos trabalhando uma palavrinha, então, o que essa palavrinha lembra você? Quer dizer, para ele fazer essas conexões no cérebro, ele precisa fazer esse tipo de conexão, resgatar na experiência de vida dele o que ele sabe a respeito daquele assunto. Então, a competição entre a escola hoje e a tecnologia é o que a gente precisa hoje pensar em como adaptar e que nova escola vai ser essa. É isso mesmo. E adaptar mesmo, né, Ana? Já vou aqui, já vou porque é, senão ela vai me bater aqui. Ai, meu Deus. A tecnologia é bacana, é boa, a gente tem que desenvolver. Eu concordo. Eu concordo, a gente tem que desenvolver mesmo, tem que utilizar e não castrar, né, mas utilizar bem. Sim, eu acho que é necessário, né, a tecnologia é necessária, o crescimento, a gente estava conversando, a respeito desse, é próprio do ser, do crescimento, né, da sociedade, desse cognitivo vir e vai sendo automático. O que a gente tem que pensar são essas questões, captar todas essas informações, como que trazer para si, de você não dispersar, a criança não dispersar, porque está sendo realmente por falta de estímulo ou estímulo de forma incorreta. Sim, sim. E a mãe vem com essa coisa mesmo de ser muito caixinha. Caixinha, e hoje é tudo muito, são muitas informações que precisa ter a percepção, o ser ter essa percepção. E a mãe, no caso, né, que a criança ainda não consegue distinguir, né, e a mãe é que tem que tentar que cada filho vai ser de uma forma, porque somos únicos, né, e como que você pode ajudar isso através, somando tudo isso, de como você pode melhorar a informação junto com o ambiente que você está oferecendo para ele. Sem tantas informações também, que às vezes muitas informações confundem, ele não consegue filtrar. E isso é muito difícil, é muito único, que a mãe precisa ter de percepção e o próprio ser, até no nosso ambiente de trabalho. Porque às vezes o meu ambiente de trabalho, a iluminação é muito forte, eu preciso dela mais focal, ou uma coisa menos densa, ou eu preciso desses estímulos mais intensos para que ela também consiga produzir melhor. Por isso que é único, né, quando a gente fala na questão ergonomia cognitiva, é único, assim. Somos indivíduos, né. Nós tudo precisamos ser muito bem divulgidos para que a gente consiga, né, executar de melhor forma. É isso aí. Já pensou um professor numa sala de aula ter que lidar com 20, 30 indivíduos? E conseguir fazer com que todos eles, na sua individualidade, respondam de uma forma positiva. Mas é o mesmo desafio de um chefe no ambiente de trabalho, né. Poder perceber pontos fortes, pontos fracos, o jeitão de ser de cada funcionário, para poder reagir a isso de uma forma positiva e permitir que ele dê o máximo de rendimento, né. Com produtividade, com felicidade, com equilíbrio físico e mental. Mas, gente, vamos lá. Como é que essa história da ergonomia cognitiva pode, ou se relaciona com o estresse, esse mal do século? Como ela pode ajudar, como ela vem causando o estresse e como ela pode ajudar a gente a sair dele? Estresse, coitado dessa palavra, né. Porque eles jogam essa palavra como se fosse uma coisa muito negativa. O estresse é negativo quando ele é exacerbado. Porque o estresse é super positivo para o organismo. Eu já até disse isso aqui, né. A gente sem estresse muscular é horrível, né. A gente precisa ter um estresse muscular para manter um tônus, né. O desafio é um estresse para o cérebro, né. Você dá aqui uma fórmula de química e diz, olha, você me traz a resposta. Você olha aquilo, tenta, cinco minutos, ai, não consegui. O cérebro vai continuar pensando naquilo. Vai tomar banho e, de repente, puff, vê a resposta. Isso é um estresse. É uma convivência com o estresse, né. Então, existem substâncias no corpo que são de estresse, de adrenalina, cortisol, que são super importantes. Quando eles são exacerbados, aí sim a gente pega e vê que realmente o indivíduo vai começar a entrar em curto circuito, né. Então, esse indivíduo vai começar a, todas as funções superiores dele, ele teria que ouvir. Ele começa a ouvir um ruído. Ele começa, ele vai ver, ele vê pontos negros, bolas, etc e tal. Então, você vê que entra em curto circuito. O cérebro começa a dar informações inadequadas, porque ele começa a ser intoxicado por essas substâncias que deveriam ter um tanto assim e tão com um tanto assim, né. Então, ele precisa se desintoxicar. E aí, a gente já falou de várias coisas para a gente desintoxicar o nosso cérebro, né. Principalmente, o autoconhecimento, você vai começar a perceber como é que você entra e consegue se desintoxicar. Há pessoas que vão para uma floresta, com ruídos de floresta e vão conseguir se... E outras vão para o shopping, né. Então, assim, é uma gestão de autoconhecimento mesmo, né. Portanto, a gente está falando aqui que o estresse, ele é tipo assim, ele é positivo porque ele te estimula. É ele também que faz você buscar resultados, de você querer vencer, numa competição. É o que te leva, né, a estar ali, a querer chegar, ou chegar em primeiro lugar, ou completar a prova. Diante de um trabalho, de uma atividade, você chega lá, né, cumprir uma tarefa, um jogo que você participa. E até aí, ele é bacana, ele é positivo, né. Às vezes, você vai fazer uma palestra, ele vai te dar, ele dá um friozinho na barriga, é um estresse positivo. É um indicador positivo, né. Significa que você não está tão seguro de si a ponto de achar que você é, né, rei da cocada preta. Mas, quando ele começa a te tirar da linha de produtividade, quando ele começa a te abater, quando ele começa a não permitir que você evolua na tua linha de raciocínio, aí, complicou, né. Isso. Aí, a gente está precisando desestressar, desintoxicar. E aí, são de novo os processos mentais que vão fazer isso acontecer. Sim, em algumas pessoas, vai se revelar no corpo, primeiramente. E outras pessoas começam a ficar, a primeira queixa, eu estou com problema de memória. Ah, é verdade. E, na verdade, quando você vai verificar, ela está com problema atencional em função de uma situação de estresse contínuo. O grande problema é o estresse é contínuo. Na verdade, ele é uma curva, né. Eu vou até o estresse, depois eu tenho uma queda, né. Depois, uma outra situação que vai ser motivadora, vai gerar um estresse, tem que ter uma queda. Quando a pessoa não tem essas oscilações e está sob um estresse contínuo, aí, ela vai ter toda a alteração desses processos cognitivos e também físicos. Físicos, sem dúvida. Aí, surgem as tensões musculares. O primeiro sinal é a região da cervical, o pescoço, que já inicia e vem os casos de cefaleia, visão turva, por conta da tensão muscular. Esses são os primeiros, né. Depois, surgem os outros que vão vir, né, porque dependendo da posição do dia a dia, as tensões a nível de lombar, né, e outras consequências que iniciam com, né, uma deficiência do estresse mesmo ali do ambiente, do dia a dia, né. E o segundo, quando ele começa a ter aquele cansaço, depois o corpo vai falar, vai demonstrar. Não tem jeito, o corpo vai dar o sinal dele, vai demonstrar. E vai demonstrar nisso, às vezes com doenças, alergias, com, né. Eczemas, né, ficam hematomas, surgem hematomas do corpo. A perda de memória, a irritabilidade, todas essas questões. Doenças metabólicas também, aparecem muito, né, diabetes, problemas de diaróide. E hipotiroidismo. É. São doenças bem específicas, assim, de estresse contínuo, né. É. E esse estresse não está relacionado à carga, a peso, né. Não, é. Quer dizer, principalmente esses profissionais que têm uma exigência maior da parte cognitiva, de tomada de decisão, isso é tão cansativo quanto alguém que tem um trabalho manual, repetitivo, né. Isso tem que ficar bem claro também, né. É verdade. Isso tem a ver com atitude mental. O indivíduo, ele precisa ter uma atitude mental. Eu vejo muitas pessoas, assim, reclamando, ai, puxa vida, agora eu tenho uma coisa muito estressante para fazer. Calma aí. Pensa diferente, né. Olha aquilo ali como um desafio. Um desafio. Uma coisa boa que você vai ultrapassar e que você vai conseguir, depois, ser melhor naquilo, né. Então, o indivíduo já começa a já ver aquilo na pré-ocupação da cabeça dele, um pensamento negativo diante de um desafio, né. Então, a gente trabalha muito essa questão, trabalho também com terceira idade. Então, a terceira idade, ela tem muito essa tendência a olhar as questões como grandes desafios, né. E isso tem a ver com essa atitude mental já de não... Pré-concebida. É, de, ah, eu não posso mais, a idade, essas questões, esses mitos, né. Não se for para mais nada. Essa programação errada. Então, diante de um desafio, ela começa a se pré-ocupar com aquilo ali e daqui a pouco o desafio era tão pequeno, mas ela transformou aquilo num estresse. E aí vem as doenças. Aí a pessoa fica doente. E muitas vezes as pessoas são derrotadas mesmo, né, diante de tarefas até relativamente fáceis, porque elas transformam isso num monstro. Talvez a ergonomia cognitiva, ela venha nos alertar para que, diante disso, parece um monstro, para, pensa, traça estratégias, vê como é que você vai enfrentar. Isso, exatamente. Aí você vai. Faz que nem Davi, né, Davi nem se impressionou lá com Golias, né. Ele disse, tá, como é que eu faço para derrubar ele lá. E foi e venceu, né. É, tá aí. Eu acho que o Davi explorou bastante. Fez uso da ergonomia cognitiva. Gente, eu já vou para o nosso último intervalo. Tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta ainda para comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente levantando aqui a bola para a gente conhecer um pouco mais a questão da ergonomia cognitiva. Algo que faz toda a diferença no nosso dia a dia, estilo de vida, qualidade de vida. E que pode nos jogar para baixo ou nos jogar para cima, né. Nesse enfrentamento do dia a dia da vida. Queridas, o meu diretor disse que eu tenho que acabar o programa porque nós já gastamos todo o tempo. Então, só tenho que agradecer a vocês pela presença, participação. Seu comentário final e despedida. Bom, assim, hoje a parte da cognição, ela está na atualidade, né. E é cada vez mais, assim, super relevante esse tema. Adorei participar do programa. Que a gente possa transmitir para pessoas, para os leigos, de uma maneira muito clara e simples, a importância desse termo que parece tão assustador, né, pelo nome. Verdade, mas é bastante simples. Renata Dutis. Assim, foi um prazer estar aqui, né. E que espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho, né. Levar a importância do autoconhecimento e o ambiente que a pessoa vive, né. Tanto no trabalho, como na própria casa, os alertas aí do corpo e da mente. É isso aí. Muito bom. Bom, eu até estava falando com as meninas, né, antes de começar o programa, que tem um neurocientista que fala que ele espera a revolução cognitiva. Eu acho que essa garotada que vem agora, eu tenho muita esperança que ocorra essa revolução. Essa revolução cognitiva, esses saltos cognitivos, né. Então, a gente precisa, nós que fomos de cadernos, né, caderninho e não tivemos essa tecnologia toda, nós precisamos ficar humildes e aprender, 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 conviver com essa tecnologia. É, é, mergulhar ali nesse ambiente, desses indivíduos, aprender com eles, né. Legal, legal. É isso aí, a gente sair da posição de dono da verdade e entender que o mundo muda, que tudo muda a cada momento e a cada dia, né. E nesse sentido, nós vamos crescer também, né. Quem acha que aí não tem mais nada para crescer, está enganado. Nada para aprender, está super enganado, né. A gente tem, sim, muito que aprender ainda, né. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, tá. Adorei falar sobre esse tema. E adorei conversar também com você. A gente aqui não quer esgotar. E se você quiser que a gente continue falando sobre isso, é só mandar mensagem para a gente. Escreve, diz as suas perguntas e a gente promete voltar, tá bom. Encerro o programa deixando vocês com o Disco Prezi, que canta para a gente hoje, abençoando o nosso dia. Paz. 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 Vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. Pou, 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 Pou